Olá, crianças! Tudo bem? Hoje é o dia das nossas aulas de ciências. Vamos abrir o nosso livro na página 46. Vamos falar sobre o consumo consciente. Crianças, os recursos naturais, aqueles recursos que retiramos da natureza, são utilizados pelas pessoas de diversas maneiras, como na alimentação, na fabricação de produtos e até na geração de energia elétrica. Observem essa imagem. Nós temos aqui uma criança sentada numa poltrona assistindo à televisão. Temos a impressão de que alguns brinquedos e objetos saem da televisão. Vejam, crianças, vocês já repararam que quando um filme ou um desenho novo é lançado, alguns produtos, como personagens do filme ou do desenho, também são lançados? Isso é uma estratégia das empresas para estimular o consumo infantil de produtos. Crianças, nem tudo o que vemos na TV, precisamos comprar e consumir. Vocês sabem o que é consumismo? Consumismo é comprar mais do que o necessário, gastando, em muitos casos, até mais do que seria possível. Mas calma, existem algumas maneiras de evitarmos o consumismo. Vejam, vejam essas dicas. Dica de número 1. Pergunte a si mesmo antes de comprar. Eu quero? Eu preciso? Dica número 2. Se ganhou uma roupa ou um brinquedo novo, doe um antigo. Existem muitas crianças necessitadas. Doar um brinquedo ou uma roupa que você não usa mais faz uma criança muito feliz. Dica 3. Lanches saudáveis geram menos poluição. Lembre-se disso e escolha consumir lanches feitos em casa. Por quê? Porque muitas vezes os lanches que a gente faz em casa não tem embalagens, plástico, papel ou metais que ajudam a poluir o ambiente. Muito bem, crianças. Com base em tudo o que conversamos, nós vamos precisar do nosso caderno de ciências. Vamos escrever. Escola Santa Inês, Corumbá, a data, vamos pular linhas e vamos fazer as atividades 1 e 2 da página 47. São elas. Observem. Atividade de número 1. Explique com suas palavras como reduzir o consumo, pode colaborar com a preservação do meio ambiente. Bem, crianças, reduzindo o consumo, nós teremos um número menor de produtos e tendo um número menor de produtos e de descarte, colaboramos com o meio ambiente. 2. Dê exemplos de atitudes que você pode adotar para cuidar dos recursos naturais em seu dia a dia. 3. Podemos reduzir o tempo no banho, podemos reaproveitar materiais, doar brinquedos, desligar as luzes e aparelhos elétricos que nos estiverem em uso e, principalmente, podemos reduzir o consumo de produtos desnecessários ou em excesso. Muito bem, crianças, ficamos por aqui. Nos vemos nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau!